Estão com o filme, aqui temos uma mesa bem composta, uma mesa bem composta, está com uma área discoteca, vocês sabem o que é a menta? Acho que é paisão, não, a carne não é, é? É o que? É o que? Não, isso é fraquinho. É o que? É o que? Sim, é o que? Sim, é o que? Não, é o que? Sim, é o que? Sim, é o que é isso? olá 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 hoje já aqui um adeus pa o filme é o ator principal Aqui temos uma mesa de benfiquistas, não é? Também é a Benfica? Uma mesa de benfiquistas. Benfica, Benfica. Benfica, Benfica. Aqui já está. É, 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 é inimigo, é inimigo. É inimigo? É, 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 é inimigo. É, é, é inimigo. Quem é menta, Jorge, sabes? Quem é menta? Não? Sério? Mas, Carlos?